Olá, eu sou a Thaís, mãe do Bernardo e do Teodoro. Como eu saio bastante com os meninos, eu preciso de um carrinho que seja prático. Depois que eu aprendi a usar a cadeirinha e o carrinho em conjunto, a minha vida se tornou muito mais fácil. Para montar o carrinho, primeiro eu solto a trava lateral. Depois, eu puxo para cima até travar. Eu costumo dar uma ajuda com o pé para ficar mais fácil. Eu travo as rodas de trás quando o carrinho está parado. Para poder passear, é só destravar. O Theo adora ficar mais inclinado, mas também tem a opção de deixar deitado ou sentado. Na hora de colocar o Theo no carrinho, eu primeiro ajusto o cinto de segurança para ele. Depois, passo os bracinhos pelo cinto e prendo as presilhas do cinto abdominal na fivela do cinto entre pernas. Se o bebê for muito pequeno, você pode levantar o apoio de pernas para que ele fique mais protegido. Quando saio com o bebê conforto e o carrinho, primeiro travo o freio de trás. Levanto o encosto para a segunda posição e encaixo o bebê conforto. Por fim, prendo a cadeirinha com as travas de segurança. E a cadeirinha com as travas de segurança. E a cadeirinha com as travas de segurança. Quando instalo a cadeirinha no carro, não tenho sofrimento. Com o Theo dentro do bebê conforto, eu coloco no banco, passo o cinto abdominal nas presilhas da frente e depois prendo na presilha atrás da cadeira. E depois podendo levantá-la, o cicLo tira a frente e deixeRDe esライinha com as travas de segurança. Certo de segurança para as travas de segurança. Em não comecei, é bom o catastro e colocando. Legenda Adriana Zanotto